Maior flexibilidade nas relações de trabalho, novas possibilidades para o emprego formal e a manutenção de todos os direitos dos trabalhadores. A modernização da legislação trabalhista proposta pelo governo e aprovada no Congresso torna as regras mais claras e, segundo esse advogado especialista na área, coloca a legislação brasileira no século XXI. O Brasil se encontra em uma posição, no ranking de liberdade econômica, na posição 140, duas posições acima da Etiópia, que é um país em crise humanitária. O nosso sistema de mercado é muito engessado, ele é muito burocrático. A partir da hora que você permite essa flexibilização, você aumenta a produtividade do brasileiro porque ele vai estar mais servido, vai estar mais apto a negociar as suas condições de trabalho. Um dos pontos centrais das novas regras é a valorização dos acordos coletivos de trabalho. Agora, as negociações entre sindicatos de empregados e empresas terão força de lei em temas como parcelamento de férias em até três períodos, redução do intervalo de almoço ou banco de horas. Para o sócio diretor dessa empresa de seleção de pessoal, a flexibilização vai permitir que trabalhadores e patrões cheguem a um acordo sobre a melhor forma de desenvolver o serviço. Nós vemos com bons olhos, entendemos que isso vai dinamizar o mercado de trabalho e vai fomentar novas vagas. As mudanças criam também novas modalidades de contratação, como o trabalho à distância, de casa, e o trabalho intermitente, quando o empregado é pago por hora ou por demanda, por exemplo. Ficam regulamentados ainda pontos como a jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso e o encerramento de contrato por acordo entre as partes. Para esse representante do setor de construção, um dos que mais contrata no país, as novas regras dão mais segurança jurídica para empregados e empregadores. Você começa a criar uma diminuição do litígio, é o que todo mundo quer. O trabalhador e a empresa querem trabalhar sossegadamente, em paz, produzir. As pessoas querem voltar para casa, cuidar da sua família. Com a modernização das leis trabalhistas, nenhum direito dos empregados sofre alteração. Férias, 13º salário, seguro-desemprego, fundo de garantia, entre outros benefícios, estão mantidos. Governo e especialistas defendem que as mudanças vão aproximar as relações de trabalho no Brasil do que já é realidade em outros países, permitindo que muitos brasileiros deixem a informalidade. O Estado brasileiro tem aberto os olhos, principalmente para a Europa, para os Estados Unidos, onde a modernização das relações de trabalho trouxeram, da década de 80 para cá, um aumento substancial do PIB desses países.